Oi, tudo bem com você? Bom, então você passou nas outras entrevistas de emprego aqui da nossa agência, né, de empregos, e você então veio fazer os testes de personalidade, né? Ah, sim. Bom, primeiro eu peço que você não estranhe, porque são alguns testes não tão comuns, né, vamos dizer assim, mas eu acho que você vai se dar bem olhando assim, analisando o seu jeito, assim, como você entrou na sala, eu acho que você tem a cara da nossa empresa, eu acho que você vai passar, mas não estranhe, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui, né, os seus dados primeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só conferir o seu nome completo pra mim. Seu nome é meio estranho, né, quer dizer assim, incomum, né, sobrenome, não? Muito bom. Bom, e como que foi as outras entrevistas? Foi tudo tranquilo? Eu vi que você teve boas pontuações nas perguntas, né, aqui também vai ter algumas perguntas, mas são testes diferentes, né, digamos assim. Bom, então vamos lá, né, primeiro, se você tivesse que escolher um caderno pra você usar aqui no escritório, pra você anotar sobre as reuniões que a gente terá, né, na verdade, qual dessas duas capas aqui que você escolheria, qual dessas duas chamou mais atenção ou você se identifica mais? Qual? Escolheu? E por que que você escolheu essa capa? Você acha que se identifica mais com as cores dela também, ou não é por isso? Ah, é porque sabe que tem toda uma psicologia, uma ciência por trás das cores, né, então, a gente consegue saber algumas coisas sobre você dependendo da escolha que você teve. Interessante, né? Interessante. Sim, então, ok. Bom, agora eu vou te apresentar dois objetos distintos e você vai olhar pra mim. Então, eu vou levantar esses dois objetos e você pode olhar pra um deles aleatoriamente. Na verdade, não é aleatoriamente, né, você vai olhar, talvez por chamar mais atenção, não importa, tá bom? Mas eu vou levantar dois objetos e vamos ver pra qual você olha primeiro, tá bem? Então, vamos lá, pode olhar pra mim. Pode olhar pra um deles. E por que que você acha que esse objeto que você olhou te chamou mais atenção? Então, por esse motivo, você olhou primeiro pra ele, né? Tá. Bom, como que você acha que você agiria numa situação de perigo, de risco, em que você tem que entrar em contato com algo que você não esteja esperando? Como que você acha que você agiria? Você ficaria com muito medo, sairia correndo ou tentaria enfrentar de alguma forma? Como que você acha que você se... Que tipo de personalidade, de características de personalidade que você acha que você se enquadraria melhor numa situação de risco? Olha isso, tá. Nossa. E já aconteceu com você alguma situação de perigo, de risco, algo assim? Tá bom. Bom, esse teste é bem aleatório, tá bom? Então, não estranha. Bom, seguindo a linha dos cadernos, agora eu quero saber de você. Qual dessas duas canetas que você escolheria? Ó, nós temos aqui uma de ponta 01. 01, ó, dá pra ver aqui. Ela tem essa pontinha bem fininha aqui. Uma pontinha fina. E nós temos outra caneta, idêntica a essa, né, ó. Idêntica, mas essa é a 08. 08 e a ponta dela, ó, bem mais grossa, tá vendo? Vou colocar as duas aqui pra você comparar. Vou colocar, ó, a 01 e a 08. Essa daqui, ó, a ponta dela, tá vendo? Bem fininha, quase não dá pra ver, né? E essa daqui já é como se fosse uma canetinha, sabe? São canetas de nanquim. E aí, qual dessas duas você escolheria pra trabalhar, assim, aqui na empresa, pra anotar nas reuniões? Ah, tá. Então, você escolheria pra... Tá bom. E por que que você prefere uma caneta com essas características? Você tá fazendo uma cara meio estranha aqui no teste? Você tá estranhando, assim, os tipos de teste que a gente tá aplicando? Ah, não, nenhum problema. Ah, tá bom. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Não, bem tranquilo. Através desses testes, a gente vai traçar um mapa das suas características. Fica tranquilo. É que nós precisamos, na verdade, selecionar muito bem, né, os nossos funcionários. Porque pra não ter problemas, né, depois. Bom, se você estivesse numa loja de cosméticos, qual desses dois cremes aqui que você escolheria? Esses dois cremes aqui, eles vendem em mercados, vendem em farmácia. Então, é bem fácil de encontrar. Eles são de hidratação. Então, qual dos dois você escolheria? Ah, você gostaria de ver melhor? Ó, nós temos esse daqui, ó. Olha, a consistência dele. Ele tem essa corzinha aqui, é meio um rosê, né? Um cheiro bem suave, tá vendo? E ele não cai no pote, é bem consistente, ó. Não cai. Bem cheiroso. E ele tem uns componentes... Deixa eu ver aqui. Olha, ele é pra quebra, rigidez, opacidade, ressecamento e pontas duplas. Olha, ele é bem completo, né? Bem completo. E ele é pra aplicar, deixa cinco minutos. Então, esse... Ou você escolheria esse daqui, ó. Ele é de mandioca. Olha, olha a consistência dele. Também é uma consistência bem firme. Tá vendo? Sente o cheiro. Bem cheirosinho, né? Deixa eu botar nesse... Esse daqui é de mandioca. Tem mandioca na composição. E ele é multifunções. Mas ele também é da etapa de hidratação. Então, nós temos esses dois aqui. Qual deles você escolheria? Se você estivesse numa loja de cosméticos, no mercado, na farmácia e se você se deparasse com essas duas embalagens? Ah. Ah, sim. E por que você escolheria ele? Ah, entendi. E através disso a gente consegue entender bem sobre a sua personalidade. Bom, agora vamos para o teste das cores, né? Eu vou apontar dois lápis. Não apontar. Vou apontar dois lápis. E você me fala qual a cor que você mais gosta. Pode ser por preferência mesmo. Ou porque você, sei lá, analisa de alguma outra forma. Não importa. Mas qual a cor você escolheria, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Posso começar? Aguarda só. Então, nós vemos esse lápis amarelo e o velho. Qual desses dois que você escolheria? Então, você prefere essa cor, né? Tá bom. E agora vamos para outros. Qual dessas cores você escolhe? Tá bom. E você está escolhendo por preferência mesmo? Ou por algum outro motivo? É porque às vezes as pessoas ficam tentando identificar no teste qual escolha seria a melhor para elas passarem, sabe? Não é o seu caso, né? Ah, tá bom. Por preferência. Vamos para mais duas cores, então. Vamos para mais duas cores, então. Última vez, última vez, últimas duas cores. Tá bom. Tá ótimo. E caso eu juntasse todos esses lápis, todas as cores, qual você escolheria de todos eles? Apenas um. Então, você escolheria. Ah, sim Muito bom Então, esse seria o seu preferido De todos eles, né? Tá bom E agora vamos para os esmaltes Vamos supor Que você vá comprar um esmalte Para dar de presente Ou caso você goste de usar Qual desses dois aqui Que você preferiria comprar? Tá bom E por qual motivo? Ah, sim Tá bom E desses dois aqui Desses dois são de brilho Ó Qual desses dois aqui Que você escolheria e por quê? Ah, tá Bom motivo, né? Tá bem Eu tenho aqui Dois Tenho dois pentes Aqui, ó Esses dois aqui Qual deles você escolheria? Tem esse daqui, ó Que ele é mais separadinho Tá vendo? Mais separado Aproveitar pra arrumar seu cabelo Então, nós temos esse E temos este preto aqui Então, qual desses você escolheria? Entre esses dois aqui Ah, sim Entendi E por qual motivo seria Que você escolheria ele? Ah, tá Eu não sei se você está percebendo, né? Mas Esses testes Tudo tem a ver Com a função que você vai ter aqui na empresa Tá claro, né? Isso pra você Ah, assim Não, é porque Eu não sei Eu sinto que algumas pessoas Ficam com uma cara meio estranha, sabe? Mas não é o seu caso, não Bom Agora É que é Deixa eu pegar Agora É que são elas Vamos lá Deixa eu colocar aqui, né? Pra não cair Bom Agora Eu quero que você Preste bastante atenção Se concentra Respira Faz uma expiração profunda Uma expiração diafragmática, tá? Respira pelo diafragma Solta Isso Eu quero Esse é o teste decisivo, tá bom? Eu quero que você me conte Uma história rápida Sobre o que você vê No quadro, tá bom? Então Eu vou mostrar um quadro pra você Você analisa bem Tudo que tem no quadro E me conta uma historinha Bem rápida sobre ele Uma historinha simples Rápida De poucos segundos Pode ser? Eu quero ver aqui A sua criatividade A sua sensibilidade Pra perceber os pequenos detalhes Do quadro O que mais te chama A atenção Também, né? Vai aparecer nessa historinha Então Esse é um teste Bem difícil Por isso que eu peço pra você Respira Se concentra Concentra Isso Você tá fazendo uma cara de medo Ah, não Não Ah, tá É a sua cara mesmo, né? Ah, tá Bom, então Vou mostrar o quadro pra você Tá bom? E aí você me diz Uma historinha sobre ele E sobre os detalhes Que você vê Mas não é pra descrever Tá bom? Que tem no quadro É pra contar uma história Sobre ele Tá bom? Sobre a cena que você vê Então vamos lá Posso? Tá preparada Pode falar 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 Pode falar? Ótimo, adorei essa historinha Eu vou só anotar aqui os pontos principais dela Pra eu não esquecer, tá? Adorei, muito criativa Vamos pra mais um agora Tá bem? Tá preparado? Posso mostrar? Tá? Também, tá? Mesma coisa, percebe os detalhes, tá bom? Que eu quero saber uma historinha sobre o que você vê Não é pra descrever, é pra contar uma historinha Então vamos lá Vamos começar Ótimo Muito criativa também Bom, só deixa eu anotar aqui os detalhes, né? Perfeito Bom, então nós vamos analisar todos os participantes Todas as pessoas que passaram pra essa fase A gente vai analisar o teste de todo mundo E o resultado, então, vai ser passado por e-mail, tá bem? Até mais e boa sorte Tchau Tchau